O Rio de Janeiro continua lindo! Ah, você achou que a gente estava na cidade do Rio de Janeiro, né? Bem que eu queria, mas na verdade nós estamos em Eloy Mendes para entregar o quinto prêmio do domingo passado. Uma Chevrolet Tracker no valor de 107 mil reais. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Bom, nós estamos aqui na porta da casa do Altair e a gente vai chamar ele para entregar o checão, velho. Tem interfone. Alô, Altair! Vamos ver quem é que vai receber a gente. Oi, tudo bem? Você é o nosso contemplado? Isso! Pegamos aqui no pulo para já fazer essa entrevista. Tudo bem? Parabéns! Graças a Deus! Vem cá, deixa eu te dar um abraço, cumprimentar. Parabéns pelo prêmio, Altair. Obrigado! Como é que foi esse domingo? A primeira coisa que eu quero saber. Me conta. Primeira coisa que foi meio difícil para mim, vencer o domingo, né? Por quê? Porque é o que eu soube que o Marquinhos me ligou, lá da padaria. Eu falei, nossa, não vai vencer o domingo. Mas aí eu conferi na televisão ali, pedi para as minhas meninas conferirem para mim. Aí eu fiquei na duque, estava Altair. Então eu falei, pô, Altair... Não é Altair o seu nome? Antônio Donizete. Entendi, é Antônio Donizete e a letra saiu Altair. Porque o Marquinhos escreveu meio que arranchado mesmo. Até a gente está errado, porque a gente escreveu Altair no seu cheque. Está errado, por isso que eu estou vendo lá. Volta a fita, produção. Bora corrigir esse cheque, porque o nome dele é Antônio... Donizete do Santos. É o nosso contemplado. Bora conhecer, então, a história do Antônio. Bom, a gente sentou aqui para entender melhor essa história. Saiu o nome errado no resultado. Na verdade, é Antônio Donizete. Só que, na verdade, é Zicão, que todo mundo te conhece aqui em Elay Mendes, né? É isso mesmo, Camila. Se perguntar para o nome aí, poucas pessoas vão saber. Só minha família e a empresa. O resto é tudo Zicão mesmo. Esse prêmio aí vai vir, já veio na boa hora para estruturar o resto da minha casa e terminar. Juntar dinheiro para formar, não junta. E esse dinheiro veio na boa hora, entendeu? Vai me ajudar muito. E a pessoa fala assim, tua casa está com ozinho básico para o Distrito do Norte. Você demora quanto tempo para terminar, mas não vê o que a gente passa. O que eu preciso realizar, agora tu chegou e vou realizar, se Deus quiser. Eu senti que você ficou emocionado, passa muita coisa na sua cabeça. Então, aí igual você falou, deu para você ver que eu estou emocionado. E ontem, eu chorei ontem, porque nunca consegui juntar esse valor. Para mim, não tem nem base, quantia. É muito dinheiro. Para mim, não vai me ajudar muito, muito, muito. É muita coisa para mim. Nossa, estou muito feliz, muito feliz. É o que a gente sempre fala de realizar sonhos. Hoje, o Superminas está realizando o sonho da sua família? Nossa senhora, demais da conta. Você nem te conta para você. Se eu vou contar, eu vou chorar de novo. Meu sonho é igual falei, terminar, ajeitar, tem mais alguns objetivos. E esse dinheiro veio em uma boa hora. Meu Deus, não tem nem o que falar, sem palavras. Para concluir essa emoção, bora receber o cheque dessa família especial que está ali te aguardando? Bora, Camila. Vamos lá. Estou louquinho para me pegar esse cheque. Está preparado? Estou. Vamos lá conferir. Agora eu apresento a vocês aqui essa família linda do Antônio Donizete. Está todo mundo aqui com o checão. E agora? Foi feliz demais, né, Fih? Estou muito feliz por ele. Ele merece muito, muito, muito. Ele merece muito, porque ele trabalha muito, muito mesmo. Agora pode dar uma maneirada, né? Pode cuidar um pouquinho de si, da saúde, ficar mais com a família. Isso, com certeza. Obrigado, Camila. Obrigado a vocês aí. E continuo fazendo esse trabalho bonito que vocês fazem aí, maravilhoso. Bom, então eu já vou aproveitar esse momento e vou lá para padaria algo mais, o ponto de vendas pé quente, que trouxe esse prêmio aqui para o Donizete. Padaria algo mais, sempre algo mais para você, inclusive Super Minas premiado, né, Marquinhos? É, saiu o quinto prêmio, uma Chevrolet Tracker no valor de R$ 107 mil. Agora inteirando 79 prêmios, só aqui na Algo Mais. Acredite, confie, o próximo pode ser você. Valeu, dá tchau lá, Marquinhos! Tchau! 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 Tchau!